Salve, salve galera, e aqui curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente o Splatoon, vamos continuar nosso modo de história, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like do começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho para receber notificação de vídeos novos, se inscreve no canal e vamos que vamos velho, vamos lá. Eita, parece ser mais complication, vamos lá aqui, boa, 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 até agora tranquilos, tranquilos no mamilos, até agora, até agora nada demais, não, vamos lá, vamos voltar, quero pegar mais cositas, cositas, uhul, Ai, errei Aqui, aqui, aí, ali, o que era aquilo ali, vou lá Então, estamos indo bem, muito bem, digas de passagem Opa, opa, tem dois bagulho, e agora, qual que é, eu vou nesse primeiro, putz, mas se eu for nesse eu não vou conseguir no outro, é isso? Boa, boa Armadura São muitos caras Calma, deixei ele sair ali Peguei Ai, morre Ai, eu caí Que zica, velho Ah, mano Eu não fiz isso, velho Eu não fiz isso, mano Na moral, eu não fiz isso Ah, já ia fazer de novo Não só fiz, como ia fazer de novo Ficar ligeiro aqui, velho Esse ali é mais perigoso Boa Tem alguma coisa, deixa eu ver Não, dá pra subir, não Vamos lá, vamos bem Então, carma dura, tal Bora subir Vamos lá, vamos lá Tô olhando a lateral Porque vai que tem alguma coisa Escondida, rapaz Ai, ai Dei sorte Dei muita sorte Sobe Calma, calma, calma Caramba, dei muita sorte, velho Ai, sobe ali Nossa, quase que eu não conseguia Mano, tem um monte de caminho, velho Vou pra esse daqui Cara, só pra voltar aqui Ah, boa Calma, calma Calma aí, velho É assim não Você sabe que você vai me derrotar assim Fácil, mano Deixa eu encher Ai Calma, sai daí Calma, deixa ele virar de costa, mano Quebrou minha armadura Morre, caramba Você também, mano Nossa, quebrou minha armadura, velho Já não vou ganhar Um ponto extra Bônus extras, velho Deixa eu recarregar aqui Vou ter que descer Descer na hora certa Calma Calma Caramba, mano As telas estão bem mais complicadas agora, hein, velho Vai recarregar aqui Vamos trocar pra Essa daqui Deixa eu tingir tudo aqui Pintar tudo, velho Pelo que eu estou vendo A gente vai precisar subir ali A gente só consegue voltar Ok, vamos lá Aê Vamos ver se eu não deixei nada pra trás Não, aparentemente não Vamos lá Vai Calma O negócio vai afastando, velho Deixa eu entender aqui Como que isso aqui funciona, velho Aê Derrota Ai, caramba Cadê, cadê Calma, calma, calma Faz pra frente Pô, derrotei Derrota você também Tá me atrapalhando O que tem aqui embaixo Tem coisas aqui embaixo O que é? Nada Beleza, agora vamos subir Vamos pintar novamente aqui as vagaças Tentar o máximo que eu puder Desses negócios aqui, velho Ah, não Ai, que sorte, velho E o Jerônimo E o Jerônimo E o Jerônimo Até ali um pouco complicada Mas fomos Boa Ok Agora vamos procurar Outra fase, né, velho Vamos procurar Outra fase Aqui é uma, será? Não é não Mas aqui sobe Vamos ver pra onde vai levar a gente Aqui tem uma? Tem Boa, achamos mais uma Vamos lá Vamos pra próxima fase Encontramos mais uma Eita Será que você luta É, luta contra o agente 1 agora, hein Vamos lutar contra o agente 1, velho E aí agente 1 1 já foi São vários a gente 1 Vamos ver se tem alguma coisa pra cá Não Ai, recarrega Vamos usar o especial Só pra ver como que é Nossa, é muito, mano É muito legal, ó Muito legal Aqui não tem mais nada Carregar Alguma coisa aqui Primeiro eu vou vir pra cá Peraí Um monte de caminho agora, mano De passagem, velho Eu vou primeiro aqui, mano Vou tentar emprestar isso daqui Boa, mais um Calma, deixa eu ver aqui Primeiro embaixo O que que temos pra cá Boa, mais um derrotado Boa Boa, mais um Estamos indo muito bem, velho Por aqui eu venho aonde Isso aqui tem alguma coisa Aonde? Aqui Ai, 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 ai Que sorte, velho Tem alguma coisa pra cá Não, pra cá não Pra cima Vamos ver agora Não, por enquanto não Ah, tá Entendi, eu acho A gente só deu a volta aqui, ó É isso mesmo A gente só deu a volta Isso aqui era o outro caminho Que a gente ia vir Beleza, tranquilo Vamos lá Ó, dá pra gente ir aqui em cima E dá pra gente ir ali na frente Deixa eu ir aqui primeiro Ver o que tem aqui na frente E eu acho que Não, eu vou lá pro outro lado Acho que é pra cá Que a gente vai Eita Acho que pra cá A gente vai encontrar o O pergaminho, né Ou não, né Ou sim É isso mesmo Encontramos Eita Quebrou minha armadura, velho Ainda bem que eu tava de armadura Se não eu tinha perdido agora Mano Vixe o treta, velho Ok Agora vamos prosseguir Dá uma espalhada de tinta aqui Que eu não sei qual é que é, velho Vai que tem mais cara vindo aqui Opa, aí tem Não adianta se esconder não Tô de olho em você, parça Boa Perdeu, playboy Mais um Ai, cedei Agora eu tô sem armadura Pra se defender, velho Calma Volta aqui Volta aqui Boa Ufa Cadê ele? Tá ruim, eu não tô vendo Tá lindo Boa Tem mais Tem mais alguém aí pra me enfrentar Agora acabou, né, velho Não é possível, né É, e também não tem mais nada Pra me pegar também Agora vamos subir Uhuuu Boa Ufa Passamos de mais uma fase, rapaziada Conseguimos superar mais uma Mais uma fase Boa Então, vamos encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Mais uma fase concluída Conseguimos uma Eita Mais uma Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Bastante like Bastante comentário Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui